Bom, e aí vamos começar aqui pelo Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico de Minas Gerais. E como é que faz para acompanhar, então, o Cruzeiro e Atlético Mineiro? Vamos lá, então. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico muito importante. As duas equipes precisando aí vencer. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza, né? Não foi necessariamente em casa, mas como mandante. Agora enfrenta a equipe do Galo, segundo turno da competição. Essa partida vai ter transmissão da TV Globo Minas, mas não é para o estado inteiro de Minas Gerais. Sempre alguém me pergunta, mas o que acontece com a região de Juiz de Fora? Televisivamente e futebolisticamente, é quase como se fosse um território do Rio de Janeiro que fica dentro de Minas Gerais. Então, os times cariocas é que são muito mais fortes em audiência e, por isso, a região de Juiz de Fora vai ficar com Vasco e Fluminense. Então, a Globo Minas transmite Cruzeiro e Atlético Mineiro com narração do Rogério Corrêa, que está até hoje fazendo, sexta-feira, fazendo a Olimpíada. Para de fazer a Olimpíada nessa sexta, retoma suas funções na Globo Minas para fazer esse clássico, um jogo muito importante pelo Brasileirão. Ele vai ter a companhia do Henrique Fernandes e do Fábio Júnior nos comentários. Se você não mora em Minas Gerais, se você mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, você vai poder acompanhar esse jogo pelo Premiere, aí é uma outra transmissão, para todo o Brasil se você for assinante, seja na TV paga ou em streamings, como Amazon Prime, Globoplay, Operadoras Digitais e tudo mais. É como a gente vai poder ver esse Cruzeiro e Atlético Mineiro, que é um bom jogo. Acho que eu vou aproveitar, Bruno, que eu tenho aqui, coloquei no meu estúdio aqui, três telas para acompanhar a Olimpíada, e vou usar essa estrutura para ver a rodada. Afinal de contas, três jogaços. Pai, muito bem. E só para explicar, quem não tem mais ou menos uma noção, a Juiz de Fora daqui do Rio, por exemplo, é duas horas e meia, três horas de carro. Então, tem até cidade aqui que demora mais para chegar, que é dentro do território do estado do Rio de Janeiro, que chegar em Juiz de Fora. Então, acaba que quem mora lá, acaba torcendo mais para os clubes do Rio do que de Minas. Até o pessoal lá de Minas fica implicando com a galera de Juiz de Fora por causa disso, mas a verdade é que os moradores de Juiz de Fora têm o costume maior de torcer para os clubes do Rio. Mas falando do jogo, a gente vai com as prováveis escalações aqui. O Cruzeiro com Cássio, William, Zé Ivaldo, Vidialba e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. O Cruzeiro que tem os desfalques do João Marcelo suspenso e de Rafa Silva e Gabriel Verão, que estão em recuperação de lesão. O Atlético Mineiro, que tem o importante desfalque do Hulk, que está lesionado, mas pode ter a estreia dele. Deiverson, o Deivinho, hein? Não, 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 não se surpreenda se ele estrear logo no Clássico contra o Cruzeiro. O homem está em estrela. O provável Atlético Mineiro é Everson, Sarávia, Fux e Alonso. Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arão, Bernard, Paulinho e Deivinho. Eu acho que o Deivinho vai fazer a estreia mesmo e o cara tem estrela, né? Bom, diante desse cenário, Cruzeiro e Atlético Mineiro, rapaz. Mas eu acho que mesmo com... Rapaz, eu acho que o Deivinho vai acabar estreando fazendo gol, mas quem vence a partida é o Cruzeiro. Está mais embalado, o Atlético Mineiro está patinando muito. E você, Alan? Eles estão com a mania, ultimamente, de um ganhar na casa do outro, né? O Cruzeiro ganhar na Arena MRV, o Galo ganhar no Mineirão. Então, eu não sei, não. Vou colocar um empate, vai um a um. Eles gostam de um a um nesse clássico de vez em quando, que acho que é o resultado com o gol do Deivinho, tá? Com o gol do Deivinho. Se ele jogar, é dele. Se não jogar, aí pode ser qualquer outro jogador aí, com ataque do Galo é forte também. Mas eu vou colocar um a um para esse jogo. Lembrando que a gente tem a enquete no ar aí, na transmissão, você pode participar no chat. A pergunta é qual vai ser o melhor jogo da rodada. E aí temos o Cruzeiro e o Atlético Mineiro e outros três clássicos. Vasco, Fluminense, Bahia e Vitória, Flamengo e Palmeiras, que apesar de não ser um clássico do mesmo estado, é um clássico nacional, né? Você deixa seu palpite aí, vota aí para a gente acompanhar, participa com a gente. Qual?